ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Mais um caso de abandono de incapaz, desta vez quatro crianças na zona sul de Manaus. Suposto pistoleiro de facção criminosa que atua no Amazonas é preso. Três homens suspeitos de promoverem arrastão nos bairros Santo Antônio e Vila da Prata são presos. Você vai conhecer a história de superação de moradores de comunidades quilombolas do Amazonas. E ainda o carnaval, tudo pronto no sambódromo de Manaus para receber os foliões. Isso e muito mais no Jornal em Tempo deste sábado que já começou. Olá, boa noite. A Polícia Militar resgatou hoje quatro crianças abandonadas pela mãe no porão de uma casa no bairro de Petrópolis. É o segundo caso do tipo registrado em Manaus desde ontem. Era nesse porão que a Polícia Militar encontrou os quatro irmãos. Um local sujo, úmido e com forte odor de fezes. Foi esse homem, ex-cunhado da mãe das crianças, que denunciou o caso. Toda semana ela sai quinta e volta na terça. As crianças ficam abandonadas aqui, às vezes sem ninguém. Ou seja, acabaram de ver aqui uma ajudando a outra. Pequenas, as minhas, quatro, uma ajudando a mais de dois, dando banho. Então as crianças ficam aqui abandonadas, não tinham o que comer hoje. Era nesse quarto que os quatro irmãos moravam. No período em que ficavam a sós, os mais velhos cuidavam dos mais novos. Na geladeira, quase nada para comer. Apenas água. Eles têm entre dois e cinco anos. Infelizmente, nem todo mundo tem um comprometimento de ser mãe, de ser pai. Porque olha o estado físico e psicológico que essas crianças se encontram aqui, como vocês podem ver. Nós viemos aqui e fomos surpreendidos com essas crianças nessas condições. Infelizmente. Na hora que os policiais se preparavam para deixar o local, a mãe apareceu. Ela foi presa. Eu estava na casa da Valdeiros, que eles dois, os gêmeos, chegaram. Eu ia descer. Antes de levar o caso para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, a PM levou os irmãos para o hospital. Um deles reclamou de feridas pelo corpo. Ontem também, três crianças foram resgatadas pela Polícia Militar na Zona Leste. Hoje, a situação era semelhante. Elas haviam sido abandonadas pela mãe. Agora, mais um caso que vai parar na Justiça. Absurdo. Olha, um homem suspeito de ser pistoleiro de uma facção criminosa foi preso na madrugada de hoje, com drogas e armamentos pesados. Adriel Amorim Ribeiro, de 20 anos, o DEL, estava em um carro na Avenida Torquato, Tapajós. A polícia realizava a patrulha e identificou o carro suspeito. Ele responde por três homicídios e confessou outros três. Ele tentou sair do local, mas foi interceptado. E isso fez com que ele fosse preso e, logo em seguida, entregasse essas armas, essa grande quantidade de droga. 48 poções de maconha, munições, um revólver, uma pistola e um fuzil, além de coletes balísticos, foram apreendidos com Adriel. Segundo a polícia, ele é responsável pela boca de fumo do bairro da Paz. É suspeito também de ser pistoleiro de uma facção criminosa. Matador de um determinado grupo criminoso, se entregou para Rocan. Logicamente, se ele não se entregasse, ele ia ter consequências piores. E é um elemento que já responde a três homicídios e confessou já mais três. Adriel foi autuado em flagrante e fica à disposição da Justiça. O motorista perdeu o controle do veículo na madrugada de hoje e bateu em uma moreta de concreto atrás da rodoviária. Duas pessoas estavam dentro. Graças aos airbags, elas tiveram apenas ferimentos leves. O carro ficou no local. O SAMU foi acionado e levou as vítimas para o pronto-socorro. Elas passam bem. Três suspeitos de praticarem arrastões nos bairros Santo Antônio e Vila da Prata, na zona oeste de Manaus, foram presos. O carro usado para a fuga era da mãe de um deles. Felipe Santiago Oliveira, de 22 anos, Charles Daniel Souza da Silva e Jonathan Figueiredo de Vasconcelos, ambos de 24 anos, foram presos pelos policiais da 21ª Companhia Interativa Comunitária. Eles são suspeitos de fazer arrastão em bairros da zona oeste da cidade. A polícia foi acionada. Os rapazes que estavam nesse carro vermelho vinham do bairro Vila da Prata. E nessa perseguição, eles perderam o controle e bateram bem ao lado aqui da prefeitura de Manaus. Segundo a polícia, eles não pararam o veículo quando foi pedido. Este carro pertence à mãe do Jonathan, que pegou sem que ela soubesse. Ele trabalha com o pai numa corretora. Eu não estou nem conseguindo falar, porque para mim é muito difícil mesmo. É o meu único filho. Eu só tenho esse filho que eu criei com todo amor, com todo cuidado. Fiz o que eu pude, dei de melhor o que eu pude para ele. Então eu estou aqui e estou acabada, porque ele não tem necessidade. Mais de 10 vítimas foram à delegacia para identificá-los. Um deles é este senhor, que estava num bar com quatro amigos, e relatou que o trio parou para roubar, colocando uma arma na cabeça dele. Aí chegaram com pistola, fizeram arrastão e levaram o celular da gente. Com pistola na cabeça do cara, fazer o quê? Com os três rapazes foram encontrados dois simulacros de revólveres. Agora eles vão esperar a realização da audiência de custódia. Olha só, mais um caso. Três homens fizeram um arrastão na escola estadual Isaías Vasconcelos, no município de Iranduba, na região metropolitana de Manaus. Armados e agressivos, eles entraram na sala do segundo ano, levaram a bolsa da professora e celulares dos alunos. A polícia vai usar as imagens das câmeras de segurança para tentar identificar os criminosos. No próximo bloco, mais de 15 mil pessoas devem deixar Manaus nesse feriadão, segundo a ação, é já já.